Foram para a competição 15 atletas. O resultado foi bem positivo para a equipe. Um dos atletas, o Richard, perdeu por detalhe para o primeiro do ranking nacional. Aí tivemos a Camille Oliveira, que conquistou o bronze. Cauã Fernandes, o primeiro evento nacional que ele participou, conquistou a prata também, escapou ouro por detalhe. E tivemos as quatro meninas medalhistas de ouro nesse evento, que foi a Manuela Custódia, a Manuela Erkman, a Maria Luisa Malgarese e a Débora Oniate, que foram as quatro medalhistas de ouro. 2023 foi um ano de muitas conquistas para o taekwondo de saudade do Iguaçu, tudo devido à dedicação e preparação dos atletas. Para chegar ao final de ano com o máximo de atletas que conquistaram a Bolsa, a Bolsa Atleta e também vaga para a Seleção Brasileira, vaga para disputar o Grandes Lã, que é o evento que forma a Seleção Brasileira de 2024. E finalizamos o ano com 15 atletas de saudade do Iguaçu, classificado para o Grandes Lã e mais 10 atletas das outras cidades que fazem parte também da Timorando. Então estamos com 25 atletas classificados, onde nós vamos, dia 3 de janeiro já começamos a preparação para esse Grandes Lã. Com o objetivo de colocar o máximo de atletas possível na Seleção Brasileira, que vai representar o nosso país no próximo ano, no Pan-Americano e também no Mundial. Maria Luisa, por exemplo, foi premiada na Copa do Brasil. Nesse último campeonato eu me senti muito feliz, porque era a última competição e eu consegui trazer o olho para mim, para a minha família e para a minha equipe. Giovanna é campeã mundial e já está classificada para o Grandes Lã, pela categoria adulto. Foi um ano incrível, ele começou bem, eu voltei de uma lesão, que eu fiquei oito meses parada e felizmente consegui voltar bem, conseguindo a vaga na Seleção Paranaense e consequentemente a vaga para disputar o Brasileiro, onde eu fui campeã. Depois de quatro lutas lá, consegui me desagrar campeã brasileira, primeira vez no adulto, então é um grande marco na minha carreira e para mim. Agora o grupo entra em férias. A Brasileira, por tradição, era sempre na primeira quinzena de fevereiro e nós tivemos a felicidade da Confederação Brasileira mudar para março, então vai ser de 6 a 10 de março no Rio de Janeiro e isso a gente vai conseguir dar 10 dias de férias para os nossos alunos. Isso a 10 anos, a equipe vem sem férias, sempre sacrificando as férias para um bom motivo, mas também fica difícil o ano inteiro sem férias, nem nas datas comemorativas de final de ano a gente não conseguiu. Obrigado.